Olha que eu deixo sentado no banco de reserva dos jogadores de futebol. Você viu lá no outro vídeo que eu fiz pra vocês fazendo o gol lá na sala de aquecimento? Agora eu estou dentro do campo, quase dentro do campo. A gente não pode, no passeio, a gente não pode ir até o gramado. Só lembrando a vocês que eu já fiz o vídeo agora há pouco com a camiseta rosa. Também eu comprei essa camiseta. Eu paguei, quanto que foi, Dani? Não sabe? 70 reais. Essa foi 70 reais. Compra aqui dentro da arena mesmo. Vamos dar uma volta agora? Aqui eu estou na programada aqui, gente. Está vendo? Daqui para lá a gente não pode passar porque é um gramado, a Dani falou para mim, que é um gramado original da Copa de 2014. Belezinha? Vamos dar uma rodada? Bora, bora, bora. A vida. Ah, não pode, né? Plástico, a música. Gente, eu estou chapada. Eu não bebi ainda? Belezinha? Vamos embora? Vamos para mais uma outra parte? Vamos embora, galera. Vamos embora, continuar. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Obrigado.